Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático Minuto Aromático desta manhã de quinta-feira na antena da Alto MFM. De novo com a nossa convidada, Cristina, que está por aqui para nos trazer mais um tema. E esta semana não vamos falar de ervas aromáticas, mas sim de flores comestíveis. Cristina, olá, muito bom dia. Cristina, pelo que me tenha percebido, temos aqui uma nova moda no programa, que são as ditas flores comestíveis, não é? Bom dia, Rui. Sim, as flores comestíveis ainda são muito recentes na culinária portuguesa. Mesmo Aromáticas Vivas só começou a produzir as flores no início deste ano, pois notamos que já existe alguma procura, mas ainda muito pouca oferta. Muito bem. E qual é a variedade desta semana? Aliás, apenas produzem uma também ou produzem várias? Neste momento apenas estamos a produzir uma variedade de flores comestíveis, que é a Viola Cornuta, ou também conhecida como Amoros Perfeitos. E como é que podemos utilizar esta erva aromática, flor comestível? Sim, para além de ornamentar em qualquer prato, bolo, salada ou sobremesa, torna qualquer prato mais bonito. Adiciona cor, requinte também. Também elas são comestíveis, podemos comer juntamente com o prato. Os Amoros Perfeitos têm um sabor muito suave e delicado. Aquilo que temos de ter em atenção é, nunca as devemos cozinhar as flores, devemos comê-las sempre cruas, utilizá-las cruas, porque senão vão perder totalmente a textura, o sabor, vão murchar totalmente. E também só as devemos retirar do frigorífico, mesmo na altura que as vamos utilizar, porque elas são muito sensíveis. Muito bem. Já comercializam esta especialidade para algum lado? Neste momento comercializamos principalmente para o Canal Aureca, ou seja, para restaurantes, hotéis, hotelaria no geral. Mas também já estão disponíveis nos supermercados macro e o objetivo futuro é aumentar os pontos de venda também para chegar ao consumidor final. Eu sei que esta é ainda uma novidade, chamemos-lhe assim na Aromáticas Vivas, mas ouvi dizer que já está nomeada para um prémio, é verdade? Sim, é verdade. A Aromáticas Vivas é um dos quatro pré-finalistas do Prémio Intermaché Produção Nacional na categoria de Produção Primária. Muitos parabéns. É sinal que de facto estão no caminho certo. Sim. Sim, é verdade. Já em 2015 vencemos este prémio na mesma categoria, mas com o nosso principal produto, as ervas aromáticas, e agora estamos nomeados com as flores comestíveis. Muito bem. E também ouvi dizer que este ano começaram a produção de uma nova gama de produtos. Fala-me um pouquinho sobre isto. Exatamente, sim. Nós tentámos seguir as tendências do mercado e vimos que uma das tendências eram as flores comestíveis, outra das tendências eram os micro-greens, ou também conhecidos como os micro-vegetais, e também posso falar um bocadinho melhor sobre este assunto na próxima semana. Parece-me muito bem. Fica já aqui essa dica, essa sugestão, então, para na próxima semana retomarmos esse tema, porque sinceramente já ouvi falar, mas continuo sem saber o que é, concretamente. Aliás, como um bocadinho já vem sendo habitual neste meu mundo aromático. Sim. Obrigado, Cristina, mais uma vez pela presença aqui nas manhãs. Voltamos então na próxima semana com esta e outras sugestões, seguramente, no nosso minuto armário. Sim, voltamos para a semana. Antes de terminar, só quero deixar a dica que nós este fim de semana vamos estar presentes no CORAVEG, que é um congresso internacional de veganismo e de sustentabilidade ambiental em Paredes de Cora. Muito bem. Fica aqui este convite também para os nossos ouvintes, porque não, darem um pulinho até lá e conhecerem não só a Cristina, mas todas estas variedades de plantas e ervas aromáticas que aqui, semana após semana, vimos falando. Muito obrigado, Cristina, então. Boa semana. Adeus, até para a semana. Aromáticas Vivas é quem oferece, então, este conteúdo, Minuto Aromático, uma oferta a Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos no supermercado perto de si. Minuto Aromático.